Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Jael Levanta-te, o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, saia da inércia e comece a agir O que Deus está dizendo para Josué e está falando conosco é, muito importante, mude de atitude, saia de uma atitude passiva para uma atitude ativa O que Deus está dizendo para Josué quando ele está falando, levanta-te, mude de posição Essa posição que você está é posição do nada, não vai te levar a lugar nenhum, você não vai conquistar nada Se você ficar nessa posição, e o que Deus está dizendo para Josué, quando está falando, levanta-te, mude a sua postura Ele estava com medo, estava prostrado, com medo dos vestidos de Moisés, com medo da tarefa Então a postura dele não era de um vencedor, de quem queria vencer Para com essa vitimização Só você está com problema, então muda essa postura, levanta-te, você se levante Eu não vou te pegar pela mão e vou te botar em pé, eu não vou te levantar É você que tem potencial para mudar suas atitudes, sua postura, sua posição, suas atitudes de inércia É você, se é que você quer conquistar, nesse tempo que nós estamos vivendo